Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês uma dica de lógica de argumentação para o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul Foco Banca Fundatec. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, quero estudar com matemática para passar. Como é que eu faço? Vou fazer o concurso da Polícia Civil e estou perdido. Quero bizu, quero passar, quero ficar de cara para o gol. Pessoal, está tudo aqui na descrição do vídeo. Colocamos aqui na descrição do vídeo o link do curso. Preço mega acessível. A partir de 2018, todos os nossos cursos estão acompanhados com simulados exclusivos focados na banca e no edital do concurso, que com certeza vão dar aquela realidade de prova para você que está se preparando. Beleza? Então, todos os simulados, todos os cursos com simulados focados na banca. Essa é uma das novidades do matemática para passar nesse ano de 2018. E claro, você que está se preparando para outro concurso, que não seja da Polícia Civil Rio Grande do Sul, deixe um recadinho aqui no vídeo, nos comentários, que com certeza entraremos em contato com você e te daremos aquele suporte bem bacana que vai deixá-lo aí, como a gente sempre fala aqui, de cara para o gol. Beleza? Redes sociais, galerinha, isso é fundamental, isso é muito importante que vocês sigam-nos nas redes sociais, porque através das redes sociais você vai ficar sabendo de toda a programação do Matemática para Passar. Por exemplo, você sabia que todas as terças e quintas fazemos aulões ao vivo aqui no nosso canal no YouTube? Então, fique por dentro disso tudo, é só você curtir e seguir, que com certeza você vai ficar por dentro de toda essa programação. Tem quiz, tem aulão gravado ao vivo, tem dicas agora, enfim. Claro, inscreva-se em nosso canal. De repente você está assistindo aqui o vídeo e não está inscrito no canal, como é que pode? Mas acontece. Então, inscreva-se em nosso canal e ative lá as notificações. Beleza? Recado dado, vamos ao que interessa. Questãozinha de lógica, de argumentação. Olha que questãozinha bacana. Uma vidaça de uma escola foi quebrada no momento em que três amigos, Cláudio, Gerson e Marcos, brincavam no pátio. Sabe-se que o delito foi cometido por um ou por mais de um deles. Sabe-se também que, se Cláudio é inocente, então Gerson é o culpado. Já vou marcar aqui o conectivo. Ao ser, então. Isso que interessa para a gente. Ou Marcos é culpado, ou Gerson é culpado, mas não os dois. É a disjunção exclusiva. Terceira afirmação. Marcos não é inocente. Logo, pessoal, é uma questãozinha de argumento. Como é que eu sei que é um argumento? É uma sequência de informações e, no final, ele pede um resultado. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão, pessoal? O primeiro passo é considerarmos que todas as informações do texto são verdadeiras. Então, todas as proposições, todas as frases são verdadeiras. Aí, eu começo a brincar. Vamos lá. Marcos não é inocente. Isso é verdadeiro. Marcos não é inocente é a mesma coisa de dizer que Marcos é culpado. Então, essa frase tem o mesmo valor dessa. Então, Marcos é culpado, é verdadeiro. Só que aqui é o ou ou. Qual é o bizu da disjunção exclusiva no argumento? Valores diferentes. Pode anotar isso aí. Apareceu a disjunção exclusiva no argumento, obrigatoriamente os valores têm que ser diferentes. Por quê, pessoal? Para dar verdade, no ou ou, tem que ser diferente. Então, vamos lá. Para dar verdade no ou ou com a primeira verdadeira, para ser diferente, a segunda tem que ser falsa. No ou ou, os valores são diferentes. Então, para dar verdade com a primeira verdadeira, para ser diferente, a segunda tem que ser falsa. Então, esse é o bizu da disjunção exclusiva. Beleza. Gerson é o culpado, é falso. Está aqui em cima. Só que agora é o sentão. No sentão, já muda. Qual é o bizu do sentão? No sentão, é o seguinte. Não pode aparecer a vera ficha. Não pode aparecer a primeira verdadeira com a segunda falsa. Então, falou em argumento, falou em argumento, no sentão, não pode aparecer a vera ficha. Ou seja, a primeira verdadeira e a segunda falsa. Vamos lá. Para dar verdade no sentão, com a segunda falsa, a primeira tem que ser falsa. Porque se a primeira for verdadeira, vai aparecer a vera ficha. E aí, pessoal, vai cair incoerência. Vai gerar uma incoerência aqui. Porque eu não quero a valoração falsa. Eu quero a valoração verdadeira. Beleza? Então, feito a análise, qual ou quais, melhor dizendo, quais as conclusões que podemos tirar. Vamos lá. Em relação ao Cláudio. Vamos lá. Cláudio é inocente. Isso é falso. O que é verdade? O contrário. Que Cláudio não é inocente. Falar que Cláudio não é inocente é a mesma coisa de falar que o Cláudio é culpado. Beleza? Estou indo aqui passo a passo. Cláudio é inocente. Isso é falso. O que é verdade? Que Cláudio não é inocente. Cláudio não é inocente é a mesma coisa de dizer que Cláudio é culpado. Gerson. Vou nos personagens. Gerson. Gerson é culpado. Isso é falso. Então, o que é verdade? Que o Gerson não é culpado. Não é culpado. É a mesma coisa de falar que ele é inocente. E do Marcos? Aqui, Marcos é culpado. É verdadeiro. Então, olhando as opções, pessoal. Está aqui. Cláudio e Marcos são o quê? Culpados. Gabarito. Letra E. Eu vou passar no meu concurso. Repete aí. Eu vou passar no meu concurso. Beleza? Então, galera. Está aí. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Está interessado em estudar conosco? O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Caso você não esteja fazendo Polícia Civil, vai fazer um outro concurso. Deixe aqui nos comentários, que imediatamente entramos em contato com você. Deixar o seu zap. Enfim, entraremos em contato. E te daremos aquela assessoria aí, para encontrar. Enfim, está com alguma dúvida. Com certeza, vamos te dar um suporte aí bem bacana. Quer trocar uma ideia comigo? Arroba Marcão Matemática. Essa é a minha página no Facebook. E matemática é isso aí, galera. É para passar. Beleza? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.